E aí pessoal, estamos de volta, vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento do nosso aplicativo financeiro E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação do Paul Smith Que ele comentou no vídeo sobre uma mensagem de erro que eu escrevi erroneamente Peço desculpa para vocês e peço que vocês corrijam aí Então, lá onde a gente colocou as nossas mensagens, deixa eu só lembrar onde a gente colocou Acho que foi dominio, shared e error message Aqui em error message, eu escrevi aqui algumas palavras erradas, né? Tipo length, tá como ght E aí eu vou consertar isso aqui Na verdade a length é com gth E vou corrigir isso aqui, o greater também escrevi com dois t's Eu vou corrigir isso aqui também e vamos ver o que mais Bom, são essas palavrinhas aqui Aqui também está, a mensagem está com gth Eu vou apertar, eu vou apertar um f2 para ele já alterar em todos os arquivos Então, agora sim Aqui já alterou, aqui já alterou, aqui alterou E agora, vamos nesse aqui também Então, apertando o f2 F2, ele abre essa caixinha, você altera para todos os arquivos Aqui também Aqui também F2 Beleza Já alterou Já alterou Já corrigiu aqui também Agora esse aqui Beleza Corrigiu aqui Corrigiu aqui Eu só tenho aqui Eu preciso consertar agora na fonte Aqui também Salvar E fechar Aqui também Beleza Beleza Foi Aqui eu já vou corrigir essa mensagem aqui já Beleza 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 Aqui Ele já altera nos outros arquivos Aí você só Salva esses arquivos que ele alterou E beleza Eu acho que é isso Vamos ver aqui Bom, é isso galera Então já corrigimos aqui nossa mensagem E aí vocês devem se perguntar Qual extensão que eu estou usando aqui Para ver os erros ortográficos E aí eu instalei essa dependência Zinha aqui Cadê? Aqui Essa aqui né Essa aqui né CodeSpellChecker E ela já faz essa checagem da escrita ali para vocês Então notem que ela já vê a sintaxe Se você está escrevendo na gramática correta E aí eu instalei essa aqui CodeSpellChecker E essa é BrazilianPortuguese Spell Então ela Vocês só instalam Ela já passa a checar para vocês aí A gramática Vale a pena Para ficar um código Nítido aí para vocês Bem correto Bom galera Era isso Queria fazer essa correção E aí eu fiz algumas alterações Eu queria mostrar para vocês Que no último vídeo A gente estava usando aqui A nossa dependência TypesDD E aí eu quero até ensinar um truque Vizinho aqui para vocês também No GitHub Talvez até vocês já conhecem Mas vale a pena reforçar Aqui no GitHub Vocês conseguem abrir esse projeto No Visual Studio Code Aqui pelo próprio Pelo próprio navegador Então vocês vêm aqui no GitHub E colocam S1 depois Cadê? Depois O Bzinho Aqui da letra B Você aperta Digitar S1 E aí ele já abre para vocês O código Com a IDE Do Visual Studio Code Peraí Eu acho que é .s1 Deixa eu ver Acho que é 1s Deixa eu só confirmar 1s É isso É 1s Invertir ali a ordem Mas aí você digita 1s Ele já abre o código para vocês É somente leitura Lógico Mas aí vocês conseguem já Navegar pelo código Então aqui vem a parte da infra A parte de domínio E aí conseguem ver o código aqui Na própria IDE Isso você vê até quando você quer navegar Tipo, ah, de onde ele está Importando esse arquivo aqui Você pode Direto lá no Na fonte Apertando o control Ele já abre para você As referências Então vale a pena Fica a dica aí para vocês Se vocês tiverem Tendo que abrir o código do GitHub Numa IDE para facilitar a visualização É só botar esse 1s aqui Depois do link Que ele já abre na IDE Tá aí a curiosidade Que a gente também é cultura aqui Beleza E aí aqui galera O que eu queria mesmo É mostrar A versão, né Eu fiz algumas atualizações Na biblioteca Então Cadê aqui? Pela types ddd Ó Types ddd Tá na versão 3 Aqui no nosso projeto No último vídeo Eu acho que a gente Instalou a versão 3 E aí aqui ó Eu já fiz algumas atualizações Que inclusive A gente vai implementar Nesse vídeo Vou fazer algumas mudanças Baseado na atualização Que eu fiz na dependência E aí eu peço Que vocês sigam aí os passos Ou se vocês quiserem Continuar da maneira Que eu estava fazendo antes Eu mudei algumas coisas Então não vai ser mais Como eu estava pensando Em implementar E aí Por causa da atualização Aqui eu vou mudar Praticamente a parte da infra Que foi o que eu atualizei E aí vamos fazer isso Agora nesse vídeo Vou atualizar a nossa biblioteca Eu até coloquei aqui como É Vou até Botar isso aqui como feito Que era refatorar As mensagens de erro Como a gente já faturou Deixa eu só rodar os testes Para ver se não quebrou nada Porque eu vi que eu mudei Uma mensagem de erro Ali no teste Só para garantir Aí enquanto rodar o teste Aqui o que a gente vai fazer A gente vai atualizar Nossa dependência Do types ddd E aí eu preciso instalar A última versão Que é a versão Oito Zero ponto oito Aqui né E aí como que a gente faz isso A gente já instalou Então eu posso dar um yarn Upgrade Types Ddd Menos menos latest E aí que ele já atualiza Para a gente Beleza Se a gente olhar Aqui no nosso Packed Jason Nossa Types ddd Kt Types ddd Aqui Já tá na versão oito Agora sim A gente consegue Fazer as novas Features E baseado Na atualização Da biblioteca E aí a primeira coisa Que eu vou fazer Aqui É Seguindo aqui Também o nosso Roteirinho Marcar isso aqui Como feito É Instalar o Mongoose Aqui pra gente E Mas antes De instalar Eu vou Mandar pra vala Toda essa Faixinha infra Aqui Que a gente vai mudar Totalmente Essa implementação E aí eu vou Ls aqui Só pra gente ver Nossa faixinha Eu vou entrar Aqui na Source E na Source mesmo E aí aqui A gente tem A nossa faixinha infra Eu vou Apagar Toda ela RM Menos RF Infra Beleza Apagamos Não temos mais Nada de infra Na nossa aplicação E agora a gente vai Começar a implementação Baseada aqui Direto no Mongoose Que eu já tinha falado Que a gente vai usar O Mongoose E aí pra isso A gente vai lá Na documentação Oficial do Nest Então Deixa eu deixar Aberto aqui E aí Aqui na documentação Do Nest A gente vai pesquisar Aqui O Mongoose Pra gente seguir A documentação Como ele Como é Como é indicado Pra gente Acho que é Essa é a primeira Aqui Não é essa Deixa eu ver se é a segunda Let's get started Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Mongo É essa aqui Que eu quero Do Mongo Direto E aí aqui Ele fala pra gente Instalar duas extensões Duas dependências Do Mongoose E a do Nest.js Mongoose Então Pode pesquisar direto Por Mongo Que é essa Instalação Que a gente quer Eu vou copiar Esse aqui E a gente vai instalar Direto aqui Yarn Add Mongoose Bom Enquanto eu instalo Aqui Já instalo Até A gente vai dar uma olhada Aqui como que ele Importa Como que ele A gente não vai fazer Essa configuração Do módulo ainda Por enquanto A gente vai focar Só na parte Da infra Dos esquemas E aí Que ele dá Até um modelo Para a gente seguir Como que a gente faz No Mongo Os esquemas baseado Aqui no Nest.js Mongoose E aí A gente vai seguir Essa estruturinha Aqui Então Voltando lá Para o nosso projeto Deixa eu só Marcar isso aqui Como feito E aí Aqui a gente vai criar O nosso Vamos lá Para cima Agora Criar o nosso Esquema Aqui Eu coloquei Como interface Mas Só para vocês Entenderem Essa parte Aqui Essa classe Que é a nossa interface Então O Mongoose Já trata isso Como Algo que você Pode deixar No mesmo arquivo A gente não precisa Da interface Para definir Essa estrutura A gente pode usar Essa própria classe Aqui Como interface Que a gente vai usar Em outros arquivos Como Exemplo Lá Do nosso Repositório E aí A gente deixa Isso aqui Direto Já valendo Como interface Para a gente Não precisar Ter dois arquivos Aí Aqui O tipo Ele Ele Define Aqui Como Cat Document E aí É a nossa Interface Nossa classe Aqui Mais O document Que ele importa Aqui Do Mongoose E aí Isso Fica sendo O nosso Document E aí O esquema De fato Aqui Ele tem O método Schema Factor Que é Como o próprio nome Diz É uma Factor Que vai Gerar Uma instância Do Mongoose Baseado Nessa Interface Nessa classe Que a gente Passou Para ele E aí Ele já Retorna Para a gente Um esquema É justamente Isso Que a gente Vai fazer A primeira Coisa Que a gente Vai Criar Aqui Na Nossa Source Vai ser A nossa Parte Passinho De infra Que a gente Tinha apagado E na nossa Infra Aqui A gente Vai modularizar Do mesmo Maneira Que Aqui Eu não Aqui Eu modularizei Tem User Transaction E budgetbox E a gente Vai fazer A mesma Coisa Aqui Infra A gente Vai ter User E aí Dentro De User A gente Vai ter Nossas Entities E na nossa Entities A gente Vai ter Nosso User Ponto Esquema Opa Esqueci Do T.S Deixa eu Dar um Zoom Para Ficar Melhor Para Vocês Ponto T.S Então Aqui A gente Vai Escrever Nossas Esquemas Deixa eu Até Marcar Aqui Como Iniciado Beleza E Aí Aqui Vamos Seguir A Documentação Primeira Coisa Que Ele Fala E Você Importa O Esquema Do Mongoose Lá Ness Mongoose Esquema Ó Essa De Baixo Aqui Ness JS Mongoose A gente Importou Para A gente E Aqui Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Exportar Uma Classe Export Class Vai Chamar User E Aí Aqui A gente Vai Ter Nossas Props Props Que Eu Vou Até Pegar Lá Nossa Baseado No Nossa Interface Do Nosso Usuário Vamos Ver O Que O Nosso Usuário Tem Vamos Ver Que A User User Aggregate Tem Até Um Erro Aqui A Extensão Ela É Muito Boa Ela Fala Isso Para A Gente E Aí Eu Vou Lá No F2 Aqui E Na Verdade Aqui É A Vai Label Ela Já Altera Em Todos Os Lugares Para A Gente Então A Medida Que A 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 Consertando Beleza E É Que É No Nosso User Aggregate Que Estava Escrito A Vale Able Mas Na Verdade A Vale Beleza Aqui Também Só Que Isso Que É Só Uma Documentação Não Tem Tanto Problema A Vai Beleza E Aí Aqui Ó Então Ele Tem O E Meio Password Budget Box Que É Um Array Tem O Aqui Também Cara Vai Salvar Aqui Salvar Aqui Beleza Eu vou fazer Vou copiar Tudo Isso Aqui Só Ou Melhor Eu posso Vem aqui Nas Própris E Copiar Essas Própris De E Aí Vou Fechar Isso Aqui E Aí Eu vou Até Botar Aqui Em Cima Pra A Gente Usar Como Ó Então A gente Vai Ter O E-mail Ó Então Vou Até Copiar Aqui Vou Ter O E-mail Vai Ser Um Campo Obrigatório Vai Ser Um String E E Aí Eu Vou Copiar Esse Aqui Duplicar Para Todos Os Outros Tem Mais 4 1 2 3 4 E Mais Um Aqui Pra Cima Que Não Tem Que É O Nosso ID E Aí Eu Vou Até Fazer Aqui Já O ID Aí Depois A gente Vai Ter O Nosso Password Opa Tô Eram No E-mail A gente Vai Ter Vamos Ter O Nossos Budget Box IDs Total Avalier Avalier Label E Por Último Aqui Os Terms E Aí Vai Ter Mais Dois Aqui Que Não Tá No Nosso Domínio Lá Mas É É Nosso Created At E O App Dated At Então Created At Vai Ser Aqui Do Tipo Depois Eu Mudo Isso Aqui Mas Já É Importante Só A gente Mapear Primeiro Os Nossos Métodos Nossos Atributos Aqui Então Updated At Do Tipo Date Beleza Esse Que É Nossa Interface É Isso Que Agora Eu Posso Só Vendo Aqui Os Nossos Termos É Um Array E O Nosso Budget Box Também Então Budget Box A gente Vai Ser Um Array E Aí Aqui Cadê Aqui No Termos Aqui Também Vai Ser Array Aqui Não Vai Ser Um Array String Mas Vamos Por Parts Beleza Show de bola Aqui Criamos A nossa Interface Agora Eu Preciso Definir Aqui Esse Props Ele Aceita Ele Aceita Alguns Algumas Configurações Aqui Dentro Dele Então Se a gente Pôr o mouse Aqui Em cima Ele Fala Que Aceita Options Que É Do Tipo Prop Options E Aí A gente Pode Abrir Um Objeto Aqui Que A gente Vai Dar Um Contra Espaço Ele Aceita Tudo Isso Aqui E Aí Uma Coisa Que Eu Gosto De Definir Sempre Quando A gente Está Em Desenvolvimento É O Auto Create O Create Option Auto Cadê O Create Não Não É Aqui Galera Desculpa Eu Estou Aqui Em cima Que Eu Faço Auto Create Auto Create Aqui É Relacionado Ao Esquima Então Eu Gosto Deixar Esse Out Create True Ele Vai Criar O Esquima Lá No Mongo Pra Gente E A Outra Coisa Que Eu Deixo Aqui É O Timestamp Eu Coloco Como True E Aí Ele Vai Usar Essas Duas Dois Atributos Aqui Pra Gerar Nossas Datas Então Ele Até Fala Aqui The Timestamp Options Tells Mongoose To Assign Created At And Updated That Fields To Your Schema Então Ele Sempre Vai Atualizar Esses Dois Campos E A Outra Coisa Aqui Também Eu Gosto De Usar É O Auto Index E Eu Deixo Ele Como True Também Que Vai Gerar Automaticamente Os Index Pra Gente Bom Do Schema Das Confirações Do Schema Aqui Em Cima É Isso E Agora Que A 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 Específicas O Nosso IG De Cara Ele Sabe Que É Read Only Então Ele Não Pode Ser Alterado E Aqui Na Nosa Tópia A A A A A Seja Ele Na A иц A gente tem o type aqui, né? Eu vou definir o type dele como string. Aí notem que aqui no tipo do atributo você usa o tipo string e aí aqui você usa o construtor, né? Que é com S maiúscula. E esse aqui é o nosso construtor de string. Ele vai usar esse construtor para gerar esse atributo. Bom, eu acho que nosso id é básica... Ah, estou esquecendo aqui que é o nosso index, né? Index. True. Ele vai ser um index. Esse id aqui eu quero que ele gere um index para a gente. Então aí vocês devem estar se pensando, né? Ah, mas o Mongo ele gera um underline id para a gente. A gente vai deixar ele gerar esse underline id. E aí aqui para a gente, o que vai interessar mesmo de domínio vai ser esse id aqui. E aí esse underline id a gente desconsidera. A outra coisa que eu quero aqui agora é o e-mail, né? Eu quero definir o e-mail como required. Se é true. Eu quero definir um index para o meu e-mail. Então eu quero que ele tenha um index também, para eu ter uma busca mais indexada ali, melhor. E o type dele eu quero que seja string também. E aí beleza, aqui eu já defini. Eu acho que basicamente é isso. Eu não preciso deixar a imutabilidade para esse e-mail. É isso. Vamos ver a nossa password. Eu vou deixar o type string. Aqui, não vou precisar de index, eu vou deixar ela como required. E é isso. E aí aqui agora é o nosso budget box. Esse budget box ele vai ser uma relação. Então, por enquanto, a gente ainda não tem esse esquema. Então, a gente vai deixar ele como sendo um array de string, por enquanto. Então, daí depois a gente faz esse relacionamento. Mas aí aqui, por enquanto, eu vou deixar o type dele como array. Vou deixar ele como default, que vai ser um array vazio. E o que mais? Acho que por enquanto é isso. Eu vou deixar ele como array simples de string. E aí depois a gente corrige isso. TotalAvaliable aqui vai ser type number. E aqui vai ser required. True. E aí a gente vai ter um default aqui que vai ser zero. Automaticamente, quando começar ali, quando os olhos cadastrar, o saldo dele vai ser zerado. Os termos agora. Agora aqui a gente vai precisar de uma tipagem para os nossos termos. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele ali por último. E vou aqui só terminar o nosso create. Gente, esse type date. Required true. E aqui o default, para ele eu vou usar um meu date. E aí aqui para o outro vai ser basicamente a mesma coisa. Então, vou ter que copiar esse de cima. E colar no de baixo. Então, beleza. Agora a gente só precisa aqui para finalizar os nossos termos. Então, vamos lá de novo no nosso domínio. Vamos lá no... Cadê os termos? User key gate. Term, value, object. E aí aqui a gente tem isso aqui tudo. Eu vou até copiar isso. Todos esses termos, value, object, props. E aí vou usá-los lá no nosso skin. Voltando aqui no nosso skin. Eu vou até colocar ele aqui no mesmo arquivo. Não tem problema. Então, aqui é... Terms... Interface... E aí eu vou... Aqui eu tenho um system types, né? Ó, então... Vamos ver o que é mais aqui. Aqui é um value object. IP... Vamos ver esse value object que. Deixa eu... Ó, então, IP value object. Ele é uma... String, beleza. Então, a gente vai salvar ele como String. O nosso date aqui vai ser um tipo date, beleza. E o nosso user agente aqui vai ser esse objeto. E aí esse objeto aqui tem um system types. Vamos ver se system types aqui. Ele é um enum. E aí esse enum... Ele é uma chave desse aqui. Ah, beleza. A gente pode até usar esse mesmo aqui, ó. Sem problemas. E aí a única coisa que a gente não pode usar são esses valores de objetos de valor, né? Que é principalmente aqui o T, o create, o acceptDat e o IP. Mas esses dois aqui a gente deixa como String. Porque eles são Strings aqui. E aí... Mas beleza. Vamos ver isso na prática aqui, ó. Então, o IP aqui vai ser um String. O nosso acceptDat vai ser onDate. E aí que o nosso user agent vai ser igual a isso aqui. Que é String e tal. Aqui é o type. E aí que a gente pode usar esse mesmo, ó. Que é um enum. Eu até posso importar aqui. Não tem problema. Só infra. Para implementar algo de domínio. Porque é algo... Se eu mudar no meu domínio, eu preciso mudar na infra também. Então... Então, deixa eu ver. Buscar lá do nosso... Arroba. Domain. Acho que ele está dentro de user. Acho que valeu. Obviamente que é isso. Beleza. Aí aqui... Eu simplesmente posso... Definir isso aqui como Terms. E agora aqui... Eu falo que... Meu termo... Ao invés de ser um Array... Eu vou definir ele aqui, ó. Até diferente aqui. Eu vou falar que ele é um Array... De termos. E aí aqui em cima... Eu vou falar que ele é do Type Array. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu não lembro se ele aceita. Acho que é... Aqui é diferente. Acho que aqui é assim. A gente coloca ele dentro de um... Colchetes. Mas ele não vai aceitar. Então eu vou deixar ele só como um Array mesmo. E aí aqui... O que mais que eu preciso definir? É... Required. True. E... Acho que é isso. Acho que por enquanto... É isso. Aí aqui agora... Então aqui a gente tem a nossa interface. Nesse aqui é a nossa interface. E aí que eu posso falar que isso aqui está feito. Dona. Só que não basta eu ter a interface. Eu preciso ter também aqui o... Tipo, né? O esquema. User Schema. E... E é isso. E o documento e o esquema. Aí vamos fazer. Vamos... Igual ele fez aqui, ó. O nosso esquema. Simplesmente usar essa factor. E o nosso documento é só estender a documento, ó. Aí a gente vai fazer isso aqui agora. No nosso User Schema. E a gente dá por finalizado. Esse esquema de usuário. Então aqui eu vou dar um... Ele dá um Export Type. Que vai ser igual a... Olha ele dá o nome. User Document. Que vai ser igual. Ao nosso User e Document. Isso aqui é na porta do Mungus. É daqui. Segundo. E aí que a gente tem o nosso documento. Já e agora a gente precisa dar um Export. User Schema. Cost. User Schema. Que é igual. A usar... Vamos ver lá qual que ele usa aqui. Esquema Factor. Ponto. Create for Class. E aí aqui eu passo o meu User. Beleza. Demorou a ler um pouquinho. Mas deu certo. E aí aqui é isso. Temos aqui então. Nossa... Nossa... Nossa interface aqui. Que é a nossa classe. Temos aqui o nosso esquema. E temos aqui o nosso Document. E aí que eu só defini uma interface. Para definir aqui o nosso... O nosso tipo aqui. Para os nossos termos. Que vai ser um Array de Termos. E basicamente isso. Temos aqui pronto. Então o nosso esquema galera. Então vou até marcar aqui como concluído. Vou usar o Schema. E aí vamos ver o próximo aqui. Que eu tinha falado sobre o repositório. Mas a gente não vai fazer o repositório agora. A gente vai fazer o... No próximo vídeo aqui. A gente vai fazer o User Mapper. Que é aí sim que vem as mudanças. Que serão implementadas a partir da atualização da biblioteca. Então vejo vocês no próximo vídeo aí. Espero que vocês estejam gostando. Agora vai ficar um pouquinho mais prático. Vai ficar um pouquinho melhor. Com a atualização da biblioteca. Que vai ficar mais objetiva. Não vou usar mais coisas prontas lá. Ao invés de a gente ter que criar coisas do zero. Mas vejo vocês aí no próximo vídeo. E até lá.